Desapareça! Se ele pegar o Leader Speed, ele ainda me ganha. Porque o Miles dele vai acertar tudo. Acho que ele vai banir a Bastille mesmo. Vou ter que banir o Leader Speed dele. Almoça. Vou mostrar qual é meu verdadeiro poder de luta. Desapareça! É, tá bom. Quer tomar dano? Então toma dano! Vou te ensinar a bater isso. Vai bufar de novo? Tu vai bufar de novo? Só pra eu saber. Vai! Então tá bom. Bufa aí de novo. Pisa boa. Tau! Hum! Hum! Eu gosto assim, eu gosto é que bufa mesmo. Vamos! Eita! Tá bom, vou dar segundo o seu propósito. Onglesis não consegue. Vou matar você, meu moço! Poucas! Poucas! Vou te ensinar. Tancas! Preciso de bufa de ataque pra comer. Eu não sou bosta. Vocês viram isso? 41 mil, velho. 41 mil, velho. No seco. Ele tá rápido. Ele não tá lento, não. E ainda te falo mais. Não tem Speed na 2 também, não. Poucas de ideia, maluco. Você quer mais precisão do que você falou, não foi? É isso. Só pra eu ter certeza. Pra garantir aqui. Tá bom? 100%, tá bom? 108? Perfeito. Vamos ver se a gente tá certo. Mostra pra Nadine depois. Acho que apareceu rapidinho, mas eu vou mostrar direitinho. Vou pegar barra com ele. Pode ser melhor. Opa. Deixa ela bater aqui. Deixa ela bater. Bater nela aqui, né? Não. Hum. Acho que vou tirar esse sustento dele logo. Matou? Não. Que eu mato. Mas vale? Que a Juno também mata, eu acho. Batei. Batei. Trocou. Não tá tanto dano, não. Parece que tá absurdo. Mas é o HP dela que é o absurdo, tá ligado? É o que eu tô falando. É o híbrido. É as híbridas. É lá. Putaria, filho. Viu que eu pensou nela assim? Ah, meus nuques todos são isso aí, tá vendo? Olha a Nick, ó. Antôniozão. Antôniozão. Miles. Miles dá pra pegar mais HP, mas eu gosto de um ataquezinho. Carla 1. Aquela eu acho que... Não, eu runei ela de volta. Tô esperando pra analisar. Não, melhor não, velho. Por quê? Porque esses caras são mais aptos que eles. A maioria deles. Eu acho que ele tem boa chance de me dar o speed. Os meus números de Swift ali não são os maiores não. Agora eu tenho uma chance do revenge. Não consegue, né? Como revenge enfiado no... Revenges? Conseguiu cortar? Conseguiu cortar. Se eu der a segunda, ele vai ter chance de dar a terceira. Mas eu acho que é o ideal aqui, tá? Ele é um Death Breakers aplicado. Eu vou ganhar a barra aqui ainda. Com mais um Revenge, meu chefe. Não conseguiu cortar. Pá! Hum, você não tomou stun? Tá de pirracinha, neném. Então deixa eu dar na cara do seu amigo por enquanto. Ah! Vai que tá! É claro! Hoje em dia quem tá no YouTube não esquece, mano. O comentário é muito importante pro engajamento, viu, mano? Deixa um likezinho. Deixa qualquer comentáriozinho que você puder deixar. Ajuda para... Certo? Valeu! Fala, galera! Beleza? Eu tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que a gente voltou com o service de Freehune, tá? Coach e Freehune. Pra quem tiver interesse, vocês podem chamar a gente na página do Insta, do Facebook ou mesmo lá na... Tá? Durante a live, pode chegar pra gente trocar uma ideia. Normalmente eu tô online na mapa do dia, né? Então tá tudo bem. É... Caso vocês tenham interesse, é... Os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado. E, mais uma vez, se precisarem, só chamar. Tá bom? Valeu! Falou! Falou!